Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Os jornalões brasileiros querem resistir ao Araquiri Coletivo e anunciam grandes mudanças. O Estadão já fez a sua em grande estilo há dois meses. O Globo preferiu fazer a sua devagar, aos pouquinhos, porque afinal os jornais saem todos os dias. A Folha está anunciando uma mudança drástica no próximo fim de semana. Será o Jornal do Futuro para o Leitor Inteligente. Mas enquanto o futuro não chega, o que fazer? Aguentar o mesmo jornalismo apressadinho, superficial e incompleto? A Espanha está revoltada com a tremenda injustiça praticada pelo seu judiciário. Sob o pretexto de ter abusado do poder, o destemido juiz Baltazar Garzón foi suspenso da audiência nacional porque ousou iniciar investigações sobre os crimes cometidos pela ditadura franquista entre 1936 e 1975. Na verdade, Garzón está sendo punido pela direita espanhola porque está investigando o mega escândalo que envolve o Partido Popular. O dramático episódio Garzón está comovendo a Europa, parte da América Latina e também os Estados Unidos. Aqui não desperta a atenção da mídia. Está faltando alguém para levantar o Brasil a favor de Garzón, como fez Rui Barbosa no fim do século XIX em defesa do Capitão do Reifício. O treinador Dunga selecionou os 23 jogadores que vão representar o Brasil na África do Sul com base no patrotismo, na disciplina e no comprometimento. Mas Dunga não está se incomodando com a presença de uma cervejeira como patrocinadora da nossa seleção. Esporte e álcool não é uma boa combinação. A bala a disciplina, a bala o cumprimento do dever e a bala o patrotismo. A mídia aceita a vergonhosa combinação porque as cervejeiras são as maiores anunciantes do país. O único a revoltar foi o colunista da Folha, Rui Castro. O líder do governo no Senado, Romero Juca, cometeu uma gafe quando tentou diminuir a importância do projeto Mãos Limpas. Ao afirmar que não era um projeto do governo, mas da sociedade, sem perceber, não apenas legitimou e valorizou a iniciativa popular, mas conferiu à sociedade brasileira um status superior. Uma sociedade que se organiza para impor a sua vontade aos poderes constituídos está madura e preparada para operar grandes transformações. A imagem das mãos limpas não é nova. Nos anos 90, a sociedade italiana lançou-se na memorável cruzada das manipulite contra juízes corruptos e autoridades ligadas à máfia. A nossa ficha limpa é menos ambiciosa, que era apenas sanear os legislativos, porque neles começa o círculo vicioso da corrupção. Se candidatos a qualquer função pública são obrigados a apresentar um currículo impecável, aqueles que farão as leis não podem ostentar máculas ou abrigar suspeitas. Representantes do povo desqualificados só podem produzir sistemas capazes de mantê-los impunes. O círculo virtuoso deve começar pelos que fazem as leis. O acerto desta campanha, iniciada pela CNBB, está na compreensão de que vereadores, deputados estaduais ou federais e senadores, jamais teriam condições, mesmo que o desejasse, de reverter procedimentos imorais tão arraigados. Com rara felicidade, soube a mídia detectar e vocalizar o sentimento coletivo. Graças a isso, em menos de dois anos, quase dois milhões de assinaturas foram coletadas. Hoje, o senador Demorcha Nus Torres, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, confirmou que não vai alterar o texto remetido pela Câmara e prometeu enviá-lo no mesmo dia ao plenário. Estamos na véspera de um grande momento. Se aprovada a ficha limpa, lavará a nossa alma. Amparado pela mídia e com forte apoio da população, o projeto de lei que veta a candidatura de políticos com ficha suja foi aprovado na Câmara. A emenda popular foi encaminhada pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e apresentada aos parlamentares em setembro do ano passado. Eu acho que a mídia foi fundamental nesse ritmo de avaliação do projeto, porque o país está atravessando um ano eleitoral e esse é um tema que certamente faz com que os políticos se sintam pressionados na hora de disputar o voto do eleitor. Então, acho que o noticiário intenso sobre o projeto, sobre o conteúdo dele, fez com que os políticos, de alguma maneira, se preocupassem com isso e quisessem, numa certa medida, dar uma resposta para a mídia e para a sociedade. Bem, a mídia ajuda muito ou não a mobilização popular. Eu diria que, normalmente, ela tem surgido mais nesse processo depois que nós chegamos no ponto final. Quer dizer, quando chegamos com um processo, com um projeto como esse na Câmara, em que a Câmara em si mesma já é objeto de toda a atenção da mídia, aí chovem os jornais, chovem as notícias, porque estamos ali no quente da questão. Então, nesse momento, ela pode ter um papel muito importante, porque ela é que pressiona objetivamente os deputados e senadores que estão comprolando a sua imagem, junto à sociedade em geral e ao seu eleitorado. O projeto, conhecido como Ficha Limpa, foi fruto de uma iniciativa que colheu quase 2 milhões de assinaturas em abaixo-assinado pela moralização do processo eleitoral. É fundamental que a sociedade possa dizer um pouco o que pensa, principalmente quando o que é necessário mudar não se consegue que venha de cima. Então, realmente, a sociedade tem anseios que ela pode trazer e fazer, digamos, funcionar. Existem outros instrumentos que a Constituição criou que ainda não foram usados, não são sendo usados suficientemente, porque, inclusive, a regulamentação deles não foi feita. É o caso plebiscípio referendo. Mas como a iniciativa popular existe, eu acho essencial. O projeto, que agora vai ser apreciado pelo Senado, tem como principais pontos a proibição da candidatura de políticos com condenação na Justiça nos julgamentos em instâncias em que tenha havido mais de um juiz, a ampliação da inelegibilidade de 3 para 8 anos, a permissão para que o candidato condenado por órgão colegiado possa recorrer à instância superior. Neste caso, o TSE vai ter que decidir de forma colegiada e com prioridade se cabe o recurso. Com todos esses senões, especialistas garantem que, hoje, poucos parlamentares seriam enquadrados no projeto de lei. O projeto ainda carrega consigo uma polêmica. Mesmo se aprovada, a lei poderá ou não entrar em vigor já nas eleições deste ano. O líder do governo, Romero Jucá, afirmou que não há motivo para a pressa. Mas foi rebatido pelo presidente do Senado. Há quem diga que a ideia do governo é usar o ficha limpa para apressar a votação do pré-sal. Na mídia, as opiniões se dividem. Para alguns colunistas, as mudanças trazidas pelas emendas foram um balde de água fria. Para outros, no entanto, o fato do projeto ter sido aprovado já foi uma boa surpresa.